Como você se sentiu sobre o dia, antes de tudo começar a ser anunciado para a população, você é uma grande notificação de notificação? Você está muito nervoso, talvez? Sim, um pouco. Você sabe, eu... Meu consagrado, chega desses cursos te enrolando até a morte. Está na hora de inglês na prática. São mais de 100 alas em vídeos, exercícios sem balela, conteúdo offline no app para o celular e um suporte totalmente triativo. Primeiro link na descrição. Eles já estavam muito emocionados sobre você. Você deve estar orgulhoso de ter feito o começo perfeito. Sim, eu miss esses jogos, eu miss, você sabe, a Premier League. E, como eu disse antes, eu estou muito feliz de estar aqui, de conhecer meus novos tímites. Então, sim, foi um bom start. Eu acho que nós tivemos um bom jogo. Nós continuamos de acreditar até o final, que nós conseguimos ganhar o jogo. Mas, você sabe, nós não perdemos e nós vamos. Como você se sentiu sobre o dia, antes que tudo começou, sendo anunciado para o público, você é um grande novo sign-in. Você está muito nervoso, talvez? Sim, um pouco. Você sabe, como sempre, eu não falo inglês muito bem. Eu prefiro jogar. Eu quero estar no palco, então, você sabe, eu quero continuar falando e falar. Então, eu estou feliz. Foi o primeiro jogo, então, vamos continuar. Eu quero trabalhar muito bem para melhorar e, você sabe, estar em melhor forma. Eu quero estar no palco, então, vamos lá.